Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Natália Garcia e sou criadora de conteúdo no canal Natália Garcia. Lá no canal eu abordo relacionamento com cadeirante porque eu sou casada com cadeirante e também maternidade através da adoção tardia porque eu tenho quatro lindos adolescentes que nasceram através da adoção tardia. Bom, desde muito nova eu queria ser mãe e eu queria ter uma família grande, eu queria ter muitos filhos, eu gosto disso. E quando eu me casei com o meu esposo, assim que nós decidimos que nós teríamos filhos, eu quis correr atrás dos documentos da adoção e foi isso que a gente fez juntos. Nós corremos atrás, fomos em fóruns, o conselho tutelar, tudo como anda o figurino e entramos num cadastro nacional de adoção. Nós decidimos fazer um perfil bem amplo, sem escolher idade, sem escolher sexo, raça, deixando aberto ali pra grande parte das doenças e também pra quantidade de crianças, ou seja, nós aceitávamos irmãos. Isso é considerado um perfil amplo, um perfil bom, um perfil que não vai demorar na fila do sistema. E foi exatamente assim. Após três meses, após estarmos no cadastro nacional de adoção, nós fomos chamados pra conhecer o Danilo e o Daniel. Na época o Danilo tinha seis anos e o Daniel tinha oito, quase nove. Eles eram considerados crianças muito difíceis, eles já haviam sido inseridos em três famílias adotivas e nenhuma tinha permanecido, nenhuma tinha seguido em frente, sempre com a desculpa de que eles eram indisciplinados, de que eles eram inadotáveis, de que eles eram difíceis. E com a gente não foi diferente, eles tiveram sim essa reação, esse comportamento, eles eram sim crianças extremamente difíceis, mas o que a gente entendia é que eles eram nossos filhos e que nem sempre nossos filhos vai ser exatamente aquilo que a gente planejou. E ainda assim, tinha o fato de que eles eram reflexos de toda negligência, todo passado, todo tempo abrigado que eles tinham passado. Então era um passado muito difícil e muito triste pra uma criança. Então a gente tinha noção que esses comportamentos eram reflexos disso. Então a gente decidiu seguir em frente. E após mais ou menos ali um ano, eles já estavam completamente desadaptados. Ao se sentirem aceitos, amados e pertencentes a uma família, aquele comportamento começou a sumir devagarzinho. Eles começaram a ficar mais educados, mais amáveis, mais sociáveis, menos agressivos e cada vez mais se tornando crianças incríveis. E foi exatamente o que aconteceu. Após cinco anos e meio, mais ou menos, nós já estávamos completamente apaixonados por eles. Eles tinham se tornado pré-adolescentes lindos e incríveis. E a gente sabia que a gente queria aumentar a nossa família. A gente sabia que o caminho pra isso, mais uma vez, seria a adoção. Então, mais uma vez, nós voltamos pro sistema de adoção com um perfil amplo. E em menos de uma semana, a gente recebeu a determinada frase. Menina negra, 12 anos, no Piauí. Que é muito uma família. Naquele exato momento, ao ler aquela frase, a gente sabia que era a nossa filha. Pegamos um avião, fomos até Piauí conhecê-la, conhecer a Clarice. A Clarice tinha 12 anos, era uma menina extremamente fechada, com um gênio difícil, sabe? Não falava, não conversava, não se aproximava. Ela era muito difícil, muito fechada. E ela tinha uma história ainda mais difícil que o Danilo e o Daniel. Ainda mais difícil que os meus filhos. Somente por 12 anos, ela já tinha passado por tanta negligência, por tanto sofrimento. Que era fácil entender o porquê ela tinha aquele muro. Ou porquê que ela levantava aquele muro entre nós e entre ela. Então, a gente não desistiu. Trouxe ela pra São Paulo depois de duas semanas. A juíza pediu pra que a gente ficasse duas semanas em Piauí. E ficasse com ela em um hotel. Só que a gente percebeu que no hotel ela ficava extremamente fechada. Ela não falava nada. E ela não socializava. Então, a nossa estratégia foi ir pro abrigo todos os dias. Lá ela já conhecia todo mundo. Todos os cuidadores. As outras crianças. E ela se sentia mais confortável. Era onde ela socializava com a gente. Onde ela conversava. Onde ela brincava. Onde ela ria. Então, essa foi a nossa estratégia. Pra que ela se sentisse confortável conosco. Pra que, então, a juíza determinasse que ela voltasse pra São Paulo com a gente. E a gente fez isso nesses 12 dias. Nesse período de 12 dias de aproximação com a nossa menina Clarice. A gente acabou conhecendo várias outras crianças no abrigo. Outros adolescentes. Levando eles pra passear. Fazendo atividade com eles. A gente acabou se envolvendo emocionalmente com algumas crianças em específico. Então, nós retornamos pra São Paulo com a Clarice. E não foi uma adaptação muito fácil. O bichinho era difícil. Mas ela era um amor. E ela tinha um sorriso que ganhava qualquer um. Então, nesse tempo com a Clarice. Fazendo tudo pra que ela se sentisse amada. Pra que ela se sentisse pertencente. Pra que ela se sentisse no lugar dela. Em família. A nossa cabeça também não saía do Piauí. A respeito de uma adolescente de 16 anos. A gente achou que seria impossível adotá-la. Por quê? O processo da Clarice não havia terminado. E é importante você concluir um processo de adoção antes de entrar em novo. Ela tinha 16 anos. E eu tinha 29 anos. O que não é permitido pelo sistema. Precisa haver uma idade limite entre os pais e os filhos. E eu não tinha esse limite. Ela não estava no Cadastro Nacional de Adoção por escolha própria. Então, a gente pensou. Será que ela vai querer ser adotada? Ainda com todos esses empecilhos. Eu liguei pra aquela comarca. Liguei pro abrigo. Liguei pra todos os profissionais que eu tinha acesso. Conversei. Falei que eu tinha o desejo de adotá-la. Que a gente gostaria de fazer tudo que estivesse ao nosso alcance. E eles decidiram que eles iriam conversar entre eles e ver se haveria essa possibilidade. Se a juíza permitiria essa adoção. Depois de alguns meses nessa conversa, eles decidiram que sim. Que eles eram a favor a essa adoção. Então, eu entrei em contato com a Yasmin. Perguntei se ela queria ser a nossa filha. Se ela queria ser adotada por nós. Ela disse que sim. Meio fechadinha. Meio choroninha. Mas disse que sim. Aí a gente começou o processo. Contratamos um advogado pra facilitar. Fizemos tudo conforme manda a lei. E no mesmo ano em que a gente buscou a Clarice. A Yasmin chegou. Sim, gente. Em um ano que nós tínhamos dois filhos. De repente a gente estava com quatro adolescentes. Sim. No começo foi bem difícil. Rolou ciúme. Rolou competitividade. E ainda tem as dificuldades com qualquer outra família. Filho da trabalho, adolescente da trabalho. Não é fácil. Mas o que se faz uma família não é o sangue. Não é a genética. Se fosse, não haveria tantas crianças abrigadas. Mas o que faz uma família é o amor, o respeito, a dedicação. E principalmente a persistência. É não desistir. Nossos filhos são indivíduos. E quando nós falamos de indivíduos. Significa que eles são diferentes de nós. Que eles são únicos. Que por vezes eles vão fazer coisas que nós não esperamos. Nós não desejamos. E isso para o lado bom e para o lado ruim. Então a gente precisa persistir no amor. Nós precisamos persistir na educação. Precisamos persistir para ser uma família. E graças a Deus, com muito amor, muito respeito. A nossa família está aí. E é através da minha história que eu tento incentivar outras famílias a adotarem. A se tornarem pai e mãe através da adoção. É através da minha história que eu tento fazer com que pretendentes que estão no sistema da adoção. Não se feche por preconceito. Conceito daquilo que não se conhece. Naqueles perfis, sabe, tão restritos. Que é uma menina recém-nascida, branca, saudável. Não tem nada contra você desejar ter um filho bebê. Mas o seu filho pode sim ser uma criança de 16 anos, de 17 anos. A mesma vontade que você tem de ser mãe, de ser pai. Ele tem de ser filho. Então acredite na adoção. Acredite no amor. Espero muito que vocês tenham gostado. Convido você a conhecer o meu canal no YouTube. Que é Natália Garcia. Grande beijo. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau.